Bom dia! Bom dia, gente! Queria eu estar dormindo? Queria, mas você acha que o Pedrinho quer? Não! Fala tchau, pessoal! Tchau! Manda beijo só! Mua! 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 Tchau! 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 Tchau, gente! Vai, tanto parabéns! Parabéns pra você! Ai, esses meus lindos! Olha que coisa fofa! Minha nana e meu pedó! Meu pedó! Primeiro cochilinho do Pedro, gente! E agora eu vou ajeitar aqui as coisas aqui em casa, dobrar a coberta, organizar, né? E as crianças estão aqui, vou mostrar isso pra vocês! Ó! Estão lindas! Ele vai descer ali embaixo pra poder brincar! Aqui tem uma, tipo, um corredorzinho aqui! Não é corredor, tipo, uma varanda... Ah, não sei se eu vou explicar pra vocês! É a parte da garagem, né? É lá embaixo! Só tem espaço pras crianças brincar! Vou deixar eles brincar lá embaixo agora! Oi? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! rillpinizar... Não sei! Então, é legal. Não sei! E então... Eu sei! ... E aí E aí E aí Não sei só Não sei só Fazer o que lá? Tem pintinho Não, você quer ver pintinho Nada Você quer fazer o que? Tá, nada Você quer fazer o que? Eu quero não sei só Fazer o que lá? Tem um pintinho todo Tem um tanto de pintinho? Mas você quer brincar com os pintinhos? Quero Então nós vai, tá? Bom, pessoal Já, já Estamos indo lá pro sítio Hoje eu vou lá, gente Porque tem uma coisa muito legal acontecendo Eles começaram a pintar A invernizar as madeiras do sítio Lá da cozinha, sabe? As madeiras do telhado Eles começaram a pintar E aí eu vou pra lá Pra poder gravar pra vocês Ficar lá um pouquinho também Passar o dia lá O Jãozinho vai pra escola Assim que ele for pra escola Viu que vai me buscar Aí já já Tô indo pra lá também Tá te molhando tudo Tá te molhando tudo Tá te molhando tudo Tá te molhando tudo Bom, pessoal Eu vou te falar pra vocês aqui uma coisa Eu não sei o que aconteceu Mas meus stories Não tava carregando E ficou bugado Tipo assim Nem pra eu assistir O stories de outras pessoas Tava dando certo Não sei se aí pra vocês Também ficou assim Aí Eu não gravei muita coisa aqui Sabe? E aí eu fui Gravar pro canal Né? Porque era a única coisa Que me restava Mas, gente Ó Tô aqui no Laguinho de peixes aqui Vocês viram os peixinhos ali Que bonitinho Hoje eu pôs os peixinhos ali Aquilo ali, gente É a bica d'água Que tá sendo instalada Olha que lindo que tá ficando Tem que ver se a nossa bica é d'água Ó Ó, gente Tô dando spoiler pra vocês, hein E também tá pintando a cozinha, né Como eu falei pra vocês Gente, tá ficando tão lindo Vocês nem tem noção Nossa, fica lindo demais Isso aqui Pelo amor de Deus Corta, corta 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 Oi, gente A gente tá aqui no sítio Né, Maria? Sim Fazendo o quê? Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz É A gente tava nadando Depois a gente foi colocar nessa roupa Ela tá com brusa, né, Maria? Pra não espetar ela É... O meu pai tá lá no... Esqueci o nome Que vai perto de nós Que vai morar perto de nós Né? A gente esqueci A gente vai, todo mundo Tentar nos fios Ele... Achei Pra... Obrigio